A primeira vez que eu vi, assim, que eu tive um certo contato foi quando eu era bem pequenininha, que eu ganhei uma coleção de livros de pintura e eu passei a gostar de pintura por causa disso. Quando eu era pequenininha eu desenhava bastante, eu copiava tudo, pessoas, paisagem, eu gostava bastante, sempre estava um pouco à frente nas aulas de educação artística, assim. Tem uma criação, assim, bem tradicional, minha família japonesa. Eles não gostavam, eles não gostam muito até hoje, mas apesar de hoje em dia eles respeitam muito, admiram o meu trabalho, mas na época eu deixei meio, eu guardei isso pra mim, sabe? Eu acho que eu sou bem diferente, assim, da minha família e da minha criação, que foi japonesa, tradicional. Poxa, eu estudei, fiz o colegial, fiz cursinho, nunca soube o que eu queria fazer de faculdade, tanto que eu não fiz nada. E eu trabalhei como vendedora, fiz algumas coisas, assim, pra me manter durante o cursinho e tal. Faço isso o dia todo, todos os dias da minha vida há 10 anos, então, meu, é tudo pra mim. Eu gosto muito, eu amo mesmo, sabe? Eu não me imagino fazendo outra coisa. Eu já pensei em fazer moda, já pensei em fazer publicidade, mas eu acho que talvez nada fosse tão legal quanto fazer tatuagem. Olá, eu sou a Kemi Higashi, eu tenho 33 anos e eu sou tatuadora profissional há 10 anos. Eu morava numa cidade bem pequena, de 70 mil habitantes na época, que é São Joaquim da Barra. E eu nunca tinha visto tatuagem na minha vida e apareceu uma garota lá, aqui de São Paulo, que ela tinha tatuagem do Ledes, que é o proprietário daqui. E ela tinha uma orquídea com um tribal, era super bonito, assim, na época eu nunca tinha visto. Então, aquilo foi uma coisa que me surpreendeu bastante, assim, sabe? Depois disso aí, eu fui procurar um tatuador numa cidade vizinha pra eu poder fazer a minha primeira, assim, eu tinha 15 anos. Pô, o Ledes era uma referência pra todo mundo, né, nessa época. Eu comecei a comprar umas revistas importadas de tatuagem, então tinha alguns tatuadores de fora, o Felipe leu. Acho que o Felipe era uma referência pra todo mundo. Olha, depois que eu fiz várias tatuagens em mim, eu observava muito como os tatuadores faziam, como eles preparavam o material. Então, eu comecei a achar interessante e eu tive essa curiosidade de fazer. Com 23 anos, depois de anos que eu comecei a me tatuar, aí eu comprei o material e comecei a fazer em casa, em alguns amigos, assim, no começo. Eu queria vir pra São Paulo, pra morar aqui, só que eu tinha filho pequeno e eu precisava ter um trabalho que me desse uma certa estabilidade, né? Então, eu fiz o meu portfólio e eu trouxe no Ledes, em um outro estúdio, de um cara que eu conhecia, que eu gostava do trabalho. Os dois me chamaram pra trabalhar. E eu acabei ficando aqui, eu adoro trabalhar aqui, eu trabalho com vários tatuadores bons, pra mim é bom, assim, que eu aprendo também. Se eu não faço tribal e eu não faço retrato, realismo, assim, eu não gosto muito de tatu assim. A maior vantagem de eu trabalhar num estúdio grande com vários tatuadores é que eu tenho essa possibilidade, né? De repente eu não gostar de fazer uma determinada coisa, eu passo pra uma pessoa que vai fazer bem, assim. Pra você ter uma tatuagem, você tem que ter personalidade. Então, acho que as minhas tatuagens, elas passam muito isso. Eu sou uma pessoa que eu tenho atitude e tenho personalidade. Muitas pessoas hoje em dia se tatuam... Ai, vi na revista, pô, saiu na Playboy, eu quero igual. Entendeu? Então isso não é muito legal, né? Isso não demonstra personalidade nenhuma. Mas no meu caso, todas têm um significado, uma importância e marcam uma fase importante da minha vida. Tem esse lance da minha parte, o meu ego, o que eu quero fazer, mas eu respeito muito o que a pessoa quer, porque é ela que vai carregar isso daí pro resto da vida. Teve um pai que o filhinho dele tava com câncer, tava fazendo tratamento, ele fez uma tatuagem em homenagem ao filho, pra ter uma força pra seguir, né? Esse caminho, essa luta. Então eu acho legal isso, assim, sempre dou uma atenção especial pra essas pessoas, sabe? Até hoje as minhas tatuagens, elas só me ajudaram, assim, em tudo. Eu nunca senti muito esse preconceito, não, mas, meu, rola, né? Sempre tem uma pessoa que olha e torce o nariz pra você. Mas é normal isso, cada um tem a sua opinião, respeito também, não tem problema. O bom tatuador, eu acho que ele tem que ser ético, trabalhar com o material certinho, e ele tem que desenhar, tem que ter uma técnica perfeita, e ele tem que estar sempre estudando, sempre procurando se aperfeiçoar, porque a tatuagem é isso, a gente tá constantemente evoluindo. Acima de tudo é amor, você tem que gostar mesmo. Se você gosta, mesmo, acho que você não tenha tanto jeito pro desenho, você consegue fazer legal, assim, pegar técnica, igual pintura. Eu acho que é dedicação e amor, eu acho que é mais isso. Eu acho que é mais isso.